Rodrigo Piscitelli. Boa noite, governador. Eu queria tocar um ponto, um pouco no ponto tocado pela Malu, que envolve o que o senhor chamou de centro expandido, ou a gente tem chamado de terceira via, né? O senhor falou que esse projeto até aqui não deu certo porque teve tropeços e desencontros. Eu queria perguntar ao senhor, o senhor não está sendo muito condescendente a usar essas palavras? Esse processo não foi marcado até agora por uma série de sabotagens, inclusive das cúpulas partidárias. As cúpulas dos partidos tinham de fato disposição de ter uma candidatura? Pergunto isso até em razão da disputa pelos bilhões do fundo eleitoral que está agitando os bastidores dos partidos. E ainda sobre esse tema, eu queria aqui introduzir um personagem por curiosidade. O senhor esteve muito próximo do apresentador Luciano Huck, articulou um projeto de candidatura dele, ainda ali por volta de 2016, 2018, e esse nome foi sendo levado até 2020. Na última eleição, inclusive, pesquisas de bastidores indicavam a viabilidade do nome dele. Eu queria saber também por que esse projeto naufragou. Olha, Rodrigo, você traz um conjunto de questões. A Vera pediu para mim ser breve nas respostas. Eu usei a minha pergunta do bloco passado. Eu sou obediente. Então, assim, eu vou tentar tuitar e ir respondendo. Não, não precisa exagerar. Se você me permite, assim. Vou começar pela questão dos partidos, que eu considero muito relevante. Você pergunta se os partidos, essa estrutura, fundo eleitoral, se é isso que boicotou candidaturas ou candidatura daquilo que a gente chama de um centro expandido da política brasileira. Acho que não, Rodrigo. Acho que, assim, a mini-reforma política foi boa para o país, só para o telespectador saber. Ali foi instituído uma causa de desempenho para os partidos e proibiu-se coligações proporcionais, que eu acho que é um grande avanço na política brasileira. Isso vai trazendo resultado paulatinamente, gradativamente. A outra coisa que eu achei muito boa que foi feita no país foi acabar com o financiamento empresarial de campanha. Eu acho que foi um avanço a gente ter clareza que a campanha tem custo e o financiamento é público. Isso não quer dizer que eu seja a favor desse fundo eleitoral com esse volume de recursos que está aí. É diferente. Mas houve um avanço conceitual. Acho que estou falando isso porque nós precisamos defender essa manutenção. Senão, daqui a pouco, a gente quer fazer uma outra reforma política e desmonta isso que está sendo feito, que eu acho que a médio prazo dá resultado. Então, assim, vai precisar ter democracia nos partidos, já que tem dinheiro público lá. Não tem hoje. Tem oligarquia partidária hoje no Brasil. A gente precisa quebrar com isso. Vai precisar ter democracia interna. Vai precisar ter critério da distribuição deste dinheiro. Não pode ter um critério onde o presidente do partido, o oligarca, decide que ele vai colocar dinheiro em deputado e não vai colocar dinheiro no candidato a governador, no candidato a presidente da república. Vai ter que ter critério. Como a gente fez isso muito em cima da perna, como as coisas acontecem no Brasil, lamentavelmente, muitas vezes, deu esse efeito colateral. A outra parte da sua pergunta, que eu quero resumidamente entrar nela, é assim, tem um vazio de liderança no país? Quando eu consegui ascender na política nacional, tinha um congestionamento de líderes. Tinha um congestionamento aqui em São Paulo, Minas Gerais, no Nordeste, Bahia, perna. Hoje não. Hoje tem um vazio de liderança. Então, assim, eu valorizo muito movimentos como o movimento do Luciano, do Luciano Huck, que você tocou. Movimentos como o do Eduardo Leite, para citar uma outra liderança. Movimentos como o do Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. Eu acho que, assim, outro dia eu usei essa expressão numa palestra. Tem copo vazio, mas tem um copo, sei lá, começando a ter volume também de água, assim, na formação de um outro ciclo de liderança. Eu acho que nós, brasileiros, precisamos estimular. Por exemplo, o Luciano tem vontade de ser presidente da república. Está claro. Isso ficou claro no processo, independente das idas e vindas. Temos que estimular ele, o Eduardo e outras lideranças, o Eduardo Leite, o Eduardo Paes e outras lideranças, esse próprio movimento que eu participo, Renova BR, que está formando meninos e meninas, preparando para a vida pública, como o RAPS faz, como o Livres faz, e outros movimentos da sociedade civil. Nós temos que empurrar essa gente para que elas estejam presentes, se não agora, nesse processo eleitoral, nos próximos processos.